Se pergunta pra você o que falar sobre si mesmo O que dirá que sabe o que não sabe Tudo aquilo que jurou nunca de ser Se perguntarem pra você Sai com o empregado ou com a patroa O que dirá se tu lucrou com a vida boa O que dirá se vai mandar, se vai levar Se vai trazer se perguntarem pra você O que falar sobre si mesmo O que dirá vai ganhar O que dirá que sabe o que não sabe Tudo aquilo que jurou nunca de ser Você gosta de falar, falar, falar Então me diga sobre quem que você fala bem Se você gosta de falar, falar, falar Se perguntarem pra você Quem é que sabe na verdade o que dizer Se já falou se vai falar, se vai fazer O que quer dizer Se perguntarem pra você o que falar sobre si mesmo O que dirá O que dirá que sabe o que não sabe Tudo aquilo que jurou nunca de ser Porque certamente esconderá tudo o que fez O que dirá que não Mas responde por ninguém Se perguntarem pra você o que falar Sobre si mesmo o que dirá Você gosta de falar, falar, falar Não me diga sobre quem que você fala bem E você gosta de falar, falar, falar E vocês vão poder falar Vocês vão se divertir Só que eu não vou estar No verso pra ouvir você falar, falar, falar Vocês vão poder falar Vocês vão se divertir Só que eu não vou estar No verso pra ouvir você falar, falar, falar O que eu não vou estar